E agora a gente vai falar a respeito do potencial da vitamina B12, cafeína e SAC. Você vai perceber o seguinte, que essa ação hepato-protetora, ela vai começar a inibir ali a dificuldade que o fígado teria de lidar com essa substância oleosa. Então, o que você faz? Bom, muito bem, você vai lá, administra a mescla para tratamento de gordura localizada e essa mescla, ela vem com a vitamina B12, que também tem a função de política secundária, mas ela faz o trajeto junto com a gordura. E isso faz com que proteja o nosso fígado, proteja o fígado do nosso cliente, né? Proteja o fígado do cliente, proteja a circulação sanguínea e também proteja, o que mais? Os órgãos, que são órgãos ocos. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com desoxicolato, se preocupam com outras substâncias que vão ter ali uma característica lipolítica mais potente, mas não se preocupam em proteger o fígado. Olha que coisa! Então, é assim, toda vez... Agora, anota que isso é rodapé de livro. Anota, toda vez que na anamnese você perceber que o seu cliente tem esteatose e você fica insegura ou inseguro de usar ou não uma mescla de política ou até mesmo um tratamento de acelerador de metabolismo, se você quer dar uma retaguarda para esse cliente, porque às vezes o cliente não vai fazer atividade física da forma que você recomendou. E se você mesmo assim quer proteger, eu te recomendo que nessa mescla você coloque pelo menos 1 ml de vitamina B12, porque esse 1 ml vai ser equivalente ali a umas 250 mil unidades de vitamina B12, que é o suficiente para promover essa proteção hepática. E aí, olha, você também se resguarda de possíveis problemas que você possa viver. Então, são recursos... Deu certo? Obrigado. Então, é assim, você se resguarda com recursos que são potencialmente importantes. Ontem mesmo, atendendo na minha clínica, eu estava conversando a respeito disso com as minhas clientes, né? Eu falei assim, muita gente, ela entende que estética e um tratamento de saúde tem diferença. E, na verdade, não é assim que funciona. O organismo humano, ele é o mesmo para tratamento estético e para tratamentos patológicos e profiláticos. Então, o que as pessoas precisam entender? É que o organismo, ele é um só. Então, seja trabalhando com estética ou seja trabalhando com patologias ou com disfunções mais importantes, crônicas ou agudas, é importante a gente conhecer o que a gente está fazendo para oferecer o máximo possível para o meu cliente. Olha só, a Karen está fazendo uma pergunta aqui, eu vou parar para responder, que a pergunta é a respeito de vitamina B12 e que depois eu vou para as outras substâncias. Se você quiser perguntar a respeito de vitamina B12, pode perguntar agora que eu vou responder as perguntas que estão no chat. Olha, a Karen pergunta assim, professor, qual que é a porcentagem de vitamina B12 que podemos pedir para manipular para esse fim? Na verdade, é assim, olha, geralmente as manipulações, as farmácias de manipulações que trabalham com injetáveis, ela não te dá margem para você mudar muito a concentração de substâncias. Por exemplo, geralmente essas empresas que produzem a vitamina B12 injetável, elas produzem na concentração de 250 mil, entendeu? Então, aí você já sabe qual é a concentração e eu te recomendo que você use 1ml. Ah, se for uma concentração diferente, eu não vi, confesso para você, que eu nunca vi uma concentração de vitamina B12 diferente de 250, sendo comercializado pelos laboratórios. Mas, se tiver uma concentração boa, inclusive que dá para você ajustar, é a de 250 mil, tá? O paciente com alergia a marisco não pode usar a vitamina B12, não. Aí não tem a relação de marisco com vitamina B12. Na verdade, as pessoas alérgicas a frutos do mar, elas não podem usar L-carnitina e D-mar. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Porque muitas vezes você usa um lipolítico extremamente potente. Você sabe que aquele lipolítico, ele é potente, né? E aí o paciente fala, putz, eu estou com esteatose. Aí você olha e fala assim, putz, acabou minha vida, né? Agora eu não vou poder fazer nada. Ou então, vou fazer o procedimento e vou ficar preocupado que quando fizer o exame vai detectar aumento, né, de gordura nesse fígado. Então, eu preciso ter essa preocupação, né? Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar, você vai utilizar aí esse artifício de associar a sua mescla à vitamina B12. Na mescla não consta. Posso administrar de oral ou em cápsulas antes ou durante dos procedimentos? Pode. Se a mescla que você selecionou, Cláudia, não tiver a vitamina B12, você pode sim acrescentar. Mas aí você vai achar mais facilmente no mercado, Cláudia, vitaminas do complexo B, tá? Dificilmente você vai achar a vitamina B12 isolada, tá? A não ser que você peça para manipular em específico em uma farmácia. Mas, mais facilmente, você vai encontrar ela para ser administrada de oral, na forma de hidragias e vitaminas do complexo B, que também serve, também ajuda, tá bom? Então, um dos lipolíticos mais conhecidos, pessoal, é a cafeína. Então, por exemplo, eu posso associar a cafeína com vitamina B12? Pode, porque você vai ter dois lipolíticos e ainda um dos lipolíticos extremamente potente e o outro extremamente protetor. Então, uma base muito bem pensada, estruturada, por uma mescla de gordura localizada, tem essa associação de vitamina B12 e também de cafeína. Ah, mas a pessoa é alérgica à cafeína ou então ela sofre com muita taquicardia e você substitui. Você pode substituir por uma iombina ou alguma coisa do tipo, né? Então, você pode fazer isso. E a cafeína, ela é um lipolítico clássico e ela vai produzir o efeito lipolítico de quebra de adipócito, despejar ali o conteúdo daquele adipócito na corrente sanguínea e a vitamina B12 vai ajudar nesse trabalho. Agora, o saque, ele pode ser associado à vitamina B12, pode ser associado à cafeína, mas ele também pode, tá? Ele também pode ser usado como substituto da cafeína para aquela pessoa que tem ali sensibilidade à cafeína. Por quê? O saque, ele é uma substância que ele é precursora de cafeína, Então, a pessoa que tem ali uma sensibilidade à cafeína, ela não vai ter acesso direto à cafeína, mas sim uma substância que leva aos efeitos da cafeína. Isso é um precursor. E também, e a cafeína, efeito lipolítico. E também há substâncias precursoras de silício orgânico, tá? Então, Nilson, o que você está falando? Que o saque, ele tem dupla função, exatamente. Ele tem a função lipolítica, porque é um precursor de cafeína, e ele também é precursor de silício orgânico. Então, isso faz com que a substância tenha um efeito lipolítico secundário, ele não vai ser tão potente quanto uma cafeína, mas ele vai garantir o efeito lipolítico associado a uma ação neutrófica, né? Aí é legal você colocar mais uma substância que seja um lipolítico clássico, né? Como a cafeína, coloca iobina, por exemplo, né? Coloca uma L-carnitina, coloca um desoxicolato, substâncias que vão potencializar o efeito, né? E essas três substâncias, vitamina B12, cafeína e saque, ela pode ser utilizada em qualquer tamanho de prega. Porque são substâncias que vão trazer um potencial de quebra de política, de ação de política, e também vai trazer para o organismo uma ação inflamatória mais suave do que seria, por exemplo, um liposoma de girassol, um desoxicolato, coisa do tipo. Então, dificilmente ele vai formar anótono. Nunca ouvi falar que essa associação pudesse formar anótono, nem quando a pessoa erra a via de administração, forma anótono. Então, ah, mas, meu, porque tem aquelas pessoas que às vezes faltam de experiência, né? Às vezes falta de dificuldade no dia a dia. O que acontece? Ela fala assim, ah, mas eu não estou certo se eu fiquei no tecido subcutâneo ou administrei no tecido intramuscular, no tecido muscular. Se você não administrou no tecido subcutâneo e aplicar intramuscular vitamina B12, cafeína e saque, não se preocupe. Que mal nenhum vai trazer, não vai formar anótono, não vai ter excesso de dor. O máximo que a pessoa pode perceber é no primeiro xixi que ela fizer, ter lá a urina corvermelhada. Isso significa que você administrou, né? Numa via sistêmica e não local, tá? Então, essa é a diferença. Geralmente, as pessoas fazem isso quando ela administra numa prega de gordura inferior a 3 centímetros e não usam ângulo de 45 graus, tá? Então, é esse o contexto aqui que a gente pode perceber. Então, olha, o grande astro, né? O grande astro que a gente tem aqui no assunto de hoje é a vitamina B12. Vale a pena você fazer um investimento. Nem sempre é uma substância das mais baratas, tá? Vitamina B12, você comparando aí com outros lipolíticos e até mesmo com a própria cafeína, ela é mais cara, tá? E por isso que eu também te chamei a atenção que 1ml já é uma dose suficiente pra te trazer essa proteção. Posso colocar 2? Porque você pode, mas eu tô te falando que, às vezes, pelo preço, pelo custo-benefício, você pode estar trabalhando aí a condição da substância. A Karen tá perguntando aqui, e a pentoxfilina? A pentoxfilina não tá na lista das substâncias que eu tô falando hoje, mas a pentoxfilina, ela tem uma função vasodilatadora, uma função venotrófica e uma função lipolítica também, ela tem dupla função. Vamos ver aí pro pessoal que quer perguntar mais. Deixa eu responder umas perguntinhas aqui. Enquanto eles escrevem, eu quero te dizer, né? Eu tô vendo aqui algumas pessoas que fazem parte disso, né? A gente fez um grupo, um grupo fechado, né? De pessoas que elas estão ali. Durante o dia, elas conversam entre elas, elas colocam as perguntas. E uma vez por dia, né? De segunda a sexta, eu entro pra responder as perguntas que estão rolando ali. Naquele grupo, né? Então, eu geralmente entro ali no período da manhã, respondo uma por uma das perguntas. Às vezes, uma colega responde pra outra, mas mesmo assim, depois eu passo pra checar se a informação, ela tá acontecendo dessa forma. Então, só pra te falar que hoje também, a gente tem esse grupo de WhatsApp que a gente utiliza, né? Que a gente utiliza esse grupo de WhatsApp de perguntas e respostas. Ele fica aberto também praticamente 24 horas por dia. A pessoa entra, coloca a pergunta que ela quiser, a hora que ela quiser. E eu chego a um determinado horário do dia, eu fecho o grupo, olho pergunta por pergunta e respondo uma por uma. De vez em quando, também, eu gosto de colocar ali um artigo, né? Alguma...